Música Daee galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prats E sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pessoal, novamente no Hunger Games Do New Dawn Demolition E vamos ver no que é que vai dar aqui Tem 24 pessoas jogando Vamos começar aqui, eu vim pro lado errado, né Eu vim pro lado certo agora Só que antes tava o lado errado E esse meu carinha tá se lenteando pra pular aqui Após o cara pegar a arma ali eu morrer Vamos rápido, não deixa o cara pegar a arma Ali, não, não é arma ali Ai meu Deus, aqui uma K Ai meu Deus Usa, sai, pera puta A gente tira na cabeça, gente, hein, véi Baza, cuzão Deixa eu botar aqui o som, né Barra togs, pra ouvir os tiros Quando acertar em alguém Olha, olha esse cara Ah, acho bom Tava difícil de morrer com tiro na cabeça, hein, véi Não tava querendo morrer, né Malandrão Deixa eu ir pro outro lugar aqui que eu conheço do mapa Que dá muito respawn de item Que é aqui, ó, pessoal Nesse mapa aqui, ó Vem pra cá Acho que já teve um cara que veio pra cá Eu vi ali no radar, né Ó, já aqui já tem um colete Opa Tem uma linha de querer clicar sempre rápido, né Pra equipar o negócio E acabou quase que fazendo merda Ó, uma bomba de gastar climogênio Acho que tem alguém tentando duplar aqui também, ó Ficar cuidando Tem que ficar esperto Os caras não são bobos, né Os caras também querem itens É, parece que a arma aqui não deu respawn Ali na frente já tem um neguinho, ó Como, véi? Deu tiro na cabeça Volta aqui, seu cu Vou te fuzilar, bunda Toma aqui, cuzão Não corre, puto Não tem problema Eu vou onde tu for, cara Sou teu amigo aí, teu fã Teu camarada Volta aqui Volte aqui, seu filho da puta Tô te vendo no GPS Ó, já se baixou aqui Pra pegar a arma, né Onde é que tá esse safado, véi? Onde é que tá, ô cuzão? Trata essa casa, eu acho, hein Eita, o cara já tá lá Mas esse cara é desesperado Tá lá no meio do respawn Se escondendo no meio do mato Não vai dar certo isso, véi Estou com o GPS Cadê esse cu? Aqui, ó Ah, bundão Ai, pessoal Acabei sem querer Desligando A white list A white list, não, perdão A kill list, tá Então não vai aparecer quem eu matei Mas já matei dois caras Peço desculpas por isso Porque eu coloquei o botão de capturar Aqui o vídeo, né No F9 E o F9 é o botão que desativa A kill list Agora não tem como arrumar Porque senão vai parar de gravar o vídeo, né E pensei que eu só não vou querer isso agora Que aconteça isso agora, né Olha, ó Matei mais um Deu três já Se eu matar mais esses daqui Vai aparecer ele no chat Que eu matei quatro, né Ih, tô com bastante munição Deve me gastar a vontade Vem cá, vem Vem cá, cara Não vou te machucar Ó, matei quatro, viu Ganhei mais 25 XP Por ter matado quatro tiozinhos aí Seguidos Opa Eita Ó, cheguei uma cadela Ah, vadia Pensa que ia matar Só porque tem a minha aqui Dá pra te andar e atirar ao mesmo tempo Não é assim, não Não é assim Não gastei um magic kit já Por causa dessa puta Ai, foi C já Bora lá Agora Deixa eu pular pra cá de novo Que produto sem estamina Mas consegui pular mesmo assim De boas Vamos ver o que nasceu de itens aqui Tem um cara vindo pra cá já Não sei se é impressão minha Mas eu vim no radar ali Tá Vamos pegar aqui uma bebida Tomar aqui, né O resto do pessoal tá tudo lá pro lado do mapa Então Vamos tomar cuidado, né Pra poder pegar eles Bem devagarinho Ó, aqui já tem uma granadinha Vamos equipar essa granadinha aqui Agora se for uma comida aqui, ó Outra comida aqui Vamos comer bem de boas O fora é que eu tô sem Sem item pra recuperar a vida, né Se eu tomar tiro Ó, tem cara vindo aqui, ó Pronto HS bonitão esse daí, hein HS com estilo Vamos ver o que tem lá na frente Já se foram sete Matei sete já Os caras falando que eu tô possuído no chat Vamos ver Como eu tô de VIP pessoal Eu não apareço no GPS, né Mesmo se o pessoal Tem o GPSzinho assim como eu tenho Então essa é uma vantagem do VIP, né A única vantagem que tem O VIP no Hunger Games por enquanto é essa De não aparecer no GPS Vamos ver, ó Tem mais três caras ali tretando Na frente eu tenho mais um Eu quero usar essa granada aqui, velho Ó, o cara é pra mim Então eu quero fazer time Ó, os caras estão tudo ali na frente, velho Pera aí Onde é que vocês estão direitinho? Nem seus co- Ah, acertei Aí Recarregar Recarregar Eita Eu tô tocando bala mesmo Porque eu não me importo agora, né Tá no final do round mesmo Foi nove já Tomar claro que esse cara pode ter arma, né Vamos lá Bem de boas Aquele cuzão ali Antes que eu matei, né Pegou meu magic kit Eita Ó, ó, ó Ai, não posso morrer pra esse cara agora, né De motosserra Hum Cadê esse bundão? Pera aí Volte aqui, seu cuzão É ele Ele não é burro, né, cara Ele tá com uma arma que é boa de perto Olha ali, ó Ah, achei que era uma bandagem aqui na frente Ou não é Ah, esse c*** tá correndo de mim Ah, esse c*** tá correndo de mim Ai, meu Deus Agora vou ter que ficar sendo assim Pra matar ele Que desgraçado, velho Olha só Você tem um tiro nele e não tá morrendo Mais um, ó Cusão do capeta Ai, meu Deus Puta, agora cansou de correr Agora fodeu Olha esse cara, velho O cara virou Virou Hack, eu acho Não, não Sai pra lá, meu Ah, tá Teve que dar HS Pra ele morrer Ó, matei 10 Então, pessoal É isso daí Então, galera Espero, então Que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, então Não esquece de deixar aquele joinha Favoritarem o vídeo também E se caso ainda não for inscrito no canal Se inscrevam no canal Pra receber meus vídeos assim Quando eu postar Vou falar Que o pessoal falar Um falou aí pra vocês Pra desaparecerem no vídeo Obrigado a todos aí Que participaram aí Que estavam presentes no servidor E a todos também que assistiram É isso daí, então Patrocada Valeu Falou Até mais Um grande abraço E fomos Eu apenas